Bate o pé, bate o pé, bate o pé, foi assim que meu amor me prendeu Se a porta do estúdio abre rangendo que nem a briga de cão e gato É o português mais amado do Brasil que acabou de chegar de fato Bom dia, seu Manuel Tavanka Muito bom dia, seu Barbosinha Tá tudo bem, seu Manuel? Olha, tá que nem a periquita da Creus, uma valeu Chegou bem, seu Manuel? Olha, eu cheguei muito bem, Barbosinha, muito bem apertado Que isso? Sim, porque eu vim de ônibus Eu vim de ônibus, então só pra entrar no ônibus foram 20 minutos 20 minutos? Sem contar que eu fiquei ao lado de um cidadão Que quando levantava o braço Parecia que tinha um urubu voando nas axilas de ele Que é a maior maldade, seu Manuel Aí depois do sim, peguei o metrô Aí no metrô fiquei mais premido que salário de aposentado, né Que luta, seu Manuel Mas, ô Barbosinha Sim, diga Eu estava a vir pra cá e vi alguma coisa de que Estão gastando, estão a gastar aí muita gasolina, muito combustível Ah, sim, é verdade, seu Manuel Até anotei aqui pro senhor, porque são números enormes Descobriram que a força militar tá gastando muito combustível Vamos fazer até uma apuração pra verificar o que que tá acontecendo Descobriram que um batalhão, um só batalhão Eu anotei aqui pra não errar Um batalhão só da PM gastou mais de um milhão de litros de gasolina e álcool Num ano, doze meses, seu Manuel Não, 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 mas para lá Um milhão de litros de combustíveis? É isso Álcool de gasolina Um milhão Um milhão Mas, para lá, mas qual foi esse batalhão que gastou esse combustível todo, opa? Fiquei curioso também, anotei aqui Ah, é, vai pra que eu vou escrever também Anotadinho Batalhão da PM de Campo Grande O, ih, batalhão de cavalaria Rapaz, agora que eu vi Não, 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 deixa eu ver se eu entendi Quero dizer, que aí no Brasil Vocês aumentaram um novo tipo de cavalo? Como assim? O cavalo Total Flex Não, não é isso Mas ainda capé em gasolina e álcool Não é isso não, não é isso não Muito inteligente Mas tu diz-me lá outra coisa, barbozinha Estou suas ordens Eu também sou E o Senado aí não quer que vendam remédios mais baratos ao povo? Não, não, não quer O Senado não quer que se venda remédio a preço de custo Porque, seu Manuel, já existe lei pra que esse remédio seja dado Pra o contribuinte A verba pra isso, a farmácia popular Mas olha, ninguém tá levando fé de que se vai cumprir isso que tá o Senado falando Ah, mas olha, mas olha, mas olha, mas hoje eu sou muito pessimista Mas até não inventaram aí um novo programa? O tal do programa da farmácia, farmácia... Farmácia popular Farmácia popular, opa É Isso aí então Tem farmácia popular Tem remédio, ela vai um real Mas, seu Manuel, chega lá, tu não acha um remédio? Fralda, nem pensar Essa então, parece mistério Ninguém sabe de quem viu Sumiu Tá bom, não, então quer dizer que no Brasil Vocês tem uma farmácia de remédio que não vende remédio? Não Não, não vende remédio Tem, não tem popular não Agora, se pra comprar remédio, já tá difícil, imagina Vão ganhar remédio e como? Pois é, o povo não tá levando fé, Samuel Mas o povo liga pra reclamar Ah, liga, liga Ah, sim, liga, né? Ah, Paulo, mas tem um telefone? Tem um 0800 Ah, é? É, tem 0800 Mas aí, como é que faz? Liga pra lá e ninguém atende Mas realmente isto não tem remédio Essa situação parece sem remédio Mas por falar em remédios, ó barbozinha Eu tô meio de solo Cadê o aí? Problemas na saúde? Você sabe que aqui nós temos um SUS, né? Nós já começamos com o sistema único de saúde Sim, sim Que faz todo tipo de cirurgia Procura atender do cidadão em tudo que ele precisa Maravilha Mas duas cirurgias, duas operações Chamaram a atenção dos revisores Dos auditores do SUS Duas cirurgias? Duas, mas quais as cirurgias? Uma de próstata e uma... Deixa eu ver aqui que eu anotei Um parto na Bahia Uma próstata aí no Rio, essa eu sabia E um parto na Bahia Sim, mas eu tenho aí no mesmo lugar nenhuma Porque uma cirurgia de próstata é uma coisa normal E dar à luz ao bebê é uma coisa normal Qual o problema, papo? O problema, seu Manoel É que a cirurgia de próstata Aqui no Rio, por exemplo Foi feita numa mulher Mulher não tem próstata Não tem saquinho, não tem aquele... O conjunto, entendeu? Pois é E na Bahia Mas na Bahia Parto Parto Nasceu um bebê Maravilha De um homem? Como, seu Mano? O homem dá a luz por acaso, seu Mano? Bom, e ainda suspeito que tem algo errado Suspeitando Quer dizer Que aqui no Brasil Quem dá a luz é o homem Isso E as mulheres É que tem problema no SUS Ô, seu Manoel Ô, para com... Um abraço, tá, seu Manoel? Mas isso que é uma grande vantagem Qual a vantagem? A vantagem é que depois Vocês Vocês aí Dizem que o burro sou eu Um abraço, tá, Manoel? Ô, seu Manoel Acaba aí Vai pra praia, seu Manoel